Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One Beleza galera, estou passando aqui no começo do vídeo para avisar que nesse exato momento Eu estou em live lá no outro canal, no canal Rei Rei, o link da live vai ficar aí na descrição Eu estou falando sobre hackers no PS4, certo? Então assiste esse vídeo que está muito top e depois cola na live, monstrão, fui! E aí família, beleza? Quem está falando é o Mercena com mais um vídeo para vocês E nesse vídeo eu vou mostrar um novo local secreto aqui embaixo da rodovia Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Família, vamos bater a meta de mil likes? Deixe o seu like aí, monstrão! Quem me mostrou esse local secreto foi o Mano Electros Gaming Então vamos lá, primeiramente eu vou mostrar aqui onde fica Fica nesse ponto do mapa aqui, próxima rodovia, certo? Marcou? Estou com a galera aqui, está o Electros, está o Covilas, está também o Vitinho Só os Mano Cachorreiro aí na sessão Você vai precisar de um carro Pega o carro, pode ser um carro da rua Daí você vai aqui embaixo, nesse vão E nesse ponto galera, simplesmente você vai fazer isso Olha a mágica, olha a mágica, olha a mágica Lembrando que eu estou fazendo na nova geração Eu não tenho certeza se está funcionando na antiga geração Mas você da antiga pode testar e se estiver funcionando Deixa seu comentário aí no vídeo Então é obrigatório você ter um carro Certo? Galera Várias partes Né? Tem várias Uta, Electros Morreu Tem várias paredes Blindadas Ó, como vocês podem ver Essa parede aqui, ó Ela é blindada Só que se você pegar uma Sniper Ó Vai até a parede E mira Você vai conseguir atirar Do lado de fora Certo? Ó, ó o Vitinho ali, ó Opa Pera aí Nossa, está pegando aqui Pera aí galera Nessa parte aqui, ó Mira Ó lá Agora sim, está pegando lá Tá vendo, ó Dá pra matar todo mundo É, toma cuidado Que se o inimigo É Soltar uma RPG Né mano A RPG vai bater aqui Vai estourar tudo E você vai morrer Você estando aqui A RPG não pega Mas se você estiver perto Da parede Você vai morrer Certo? Então Toma cuidado Você pode utilizar aí Esse esconderijo Esse local secreto Pra dar uma trollada Nos amigos Pra fugir dos inimigos E depois Né Dar um troll Maroto Nos manos E galera Vamos mostrar agora A saída Chega aí pessoal Vamos mostrar a saída Aí Mano Dá pra ó Dá pra você andar Pra tudo que é lado Olha aqui Local maravilhoso Tá vendo? Será que nessa parte aqui Eu tiro a travessa também Ó Se colocar sniper Não Só naquele ponto lá galera Então vamos aqui Então vamos aqui agora Tem o limbo Você pode sair pelo limbo Se você se jogar aqui Ó Você vai Sair do local secreto Ou você pode utilizar O próprio carro né Pra dar aquela fuga marota Ó Pega o carro Daí vamos aqui ó Vai lá Ó o Vitinho Vitinho já foi lá Ó o Eletro Game aqui ó Chegou aqui Acelerou Atravessou E por aqui galera Não tem como entrar Ó Não tem Tá vendo? Então espero que vocês tenham gostado Mais um local secreto Insano Top galera Bom pra você trollar Todo mundo da sessão É Queria agradecer aí Aos amigos aqui Que participaram ó O Eletro Game Também o Vitinho né Que é o Vitinho E o Covilas E se você gostou Deixe seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Valeu Muito obrigado a todos Seja você também Um monstrão Fui